Eu, Luciano de Alagoas, vou cantar mais uma música da minha autoria pra vocês ouvirem e compartilharem. Valeu meus amigos, minhas amigas, meus seguidores. Um grande abraço e tamo juntos. Talvez, eu tava com os amigos no barzinho lá na vila, tomando uma pra disfarçar, jogando uma bilha, valendo isso que cê vê. E lá não tinha mulherado e você pode ter certeza, a mulher deixa de ciúmes, chega pra cá. Eu tô louquinho, louquinho pra te amar, nós dois juntinhos entre quatro paredes, fazendo o que você quer aqui nos braço pro papai. Nós dois juntinhos entre quatro paredes, fazendo aquele gritão no ui, 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 ai, ai. Nós dois juntinhos entre quatro paredes, fazendo o que você quer aqui nos braço pro papai. Nós dois juntinhos entre quatro paredes, fazendo aquele gritão no ui, 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 ai, ai. Nós dois juntinhos entre quatro paredes, fazendo aquele gritão no ui, ui, ai, ai. Nós dois juntinhos entre quatro paredes, fazendo o que você gosta aqui nos braço pro papai. Nós dois juntinhos entre quatro paredes, fazendo aquele gritão no ui, 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 ai, ai. Nós dois juntinhos entre quatro paredes, fazendo aquele gritão no ui, 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 ai, ai. Nós já juntinhos, entre quatro paredes Fazendo aquele gritando Ai, ai, ai Nós já juntinhos, entre quatro paredes Fazendo aquele gritando Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai